E aí, StartFuck, chama que tá até meu fio Vi crime no seu olhar na madrugada de São Paulo No vitrine eu te trombei e te arrastei pro carro Sem crise e sem reclamar, olha como eu tô trajado Não tem como não olhar quando nóis tá no pedaço Só para o ciclope nas ruas de SP Os menor no deboche, operam várias bebês Sem perder tempo com nove, não vou morrer Elas até tentam a sorte, mas nunca vão me prender Bandido não namora e ela sabe disso Não sai mais da minha bota, ama esse perigo As oito me renova e nada no peito eu sinto Friesa no coração, gangsta, chefe tá rico De G63 eu fico elegante Eu avisei por cês que nóis é o tsunami Sábado aqui não tem vez Vi no alto falante GM que fez o beat original do funk É que a puta do trecho ligando endereço quer pular Porque viu mudança de patamar Dança cor do pataco, comprar nova fete Porque ela gosta de ostentar Vou cá porque ela perder na calcinha E pra mim já nem gosta de cobrar Rebentando no quarto, no quarto mandando E a louca pedindo pra me botar sem parar Pro que ideia, mas não liga pra boa nenhuma Pra quem não tinha uma bispa acelerar Hoje fog da minha peça chuchu Nunca pensou nós assim no dizinho Deixando a fofoca lá de novo F yêuú Foca e fita, não dá nada Oh marca, barata louca Toma na boca com força Barota Foca e fita, não dá nada Mas que barata louca Toma na boca com força Barota Foca e fita, não dá nada Mas que barata louca Toma na boca com força Barota Dinheiro na paz Viva lá vida, joga bebida Nesse seu copo Ronco muito mais que esses modinha Sabe sua fama, nós tem o dobro Mas zerou, queime várias vezes Se quiser sumo no mundo Fala as regras com mais três Que gostar da putaria Faz dinheiro, diz que é bandida No estrela faz fotinha Com a minha corda que é maciça Um pouco confuso, confuso horário Pega o meu jato, parte o pai e pista Vivendo e gastando todo esse plato Só tô penrião na mesa dos crios Em outro país não me localizo S mais hoje porque ela tá na brisa Olha eu passando na minha quebrada O carro mais caro fazendo aliás Fuda, que quer fuder, que quer sentar Por meu nozinho, que tá valioso Um bilhão lucrei, muito pra gastar Eu vivo assim, fiquei ricoso Tá azul, que quer fuder, que quer sentar Por meu nozinho, que tá valioso Um bilhão lucrei, muito pra gastar Eu vivo assim, fiquei ricoso Sempre com dois pé na porta 50 gramas de ice pro vento Meu bolso cheio, tá pique um aquário E meu estojo parece uma horta Não compa aqui, tu o cuida é a torta Se nós avança é porque deu os pilotos E se nós em placa não liga pra nada Gasta real, mas tá contando dólar Brasil no coração, no baile lotadão Memo desfecho, várias do trecho No endereço, dá nada não Gabi com duas tá indo pra ver Sete bandida grandona, Odila, GM, CB Cinco comigo, navando o GP Fumando outro enquanto a BP Tá falando na minha cara que sente saudade É foda essas fitas, cê tem que ter maturidade Sem receio, nós é sem massagem Sem fofoca, se tiver no trecho Vou botar na chapa, botar pra moer Cinco comigo, navando o GP Fumando outro enquanto a BP Olhando a piranha, mostrando maldade De um jeito que eu nem percebi Na pista, quem manda é quem é o que desbanga Quem fala não faz, nós atraca sem medo Nós joga o jogo, vamos na caça Da prata e do ouro Dinheiro na nossa mão, vira o dobro Sem panopar, invejoso e piolho Puta que é graça, nós vai pra regaço Gritando com água de bate, tocar nos cavalos Falar disso é um fato Altos poderos, menor que tá um de sacado Não me liga, manda rave Se a fama passar, poder acabar Um dia nós chega na simplicidade Do jeito que é, só contando a bagaça Barra pisca na pista, que que tal os meninos da MIT? Tapa na cara Outro dia eu lancei uma conquista Zé Porvas se rito, não vai de marcha E não vai de marcha E não vai de marcha Outro dia eu lancei uma conquista Zé Porvas se rito, não vai de marcha Outro dia eu lancei uma conquista Outro dia eu lancei uma conquista Outro dia eu lancei uma conquista